E aí galera, como vocês estão? Tudo bem? Bom dia rapaz! Começando por aqui pessoal, mais um vídeo da Feira do Gado de Capina Grande. Hoje, 31 de dezembro de 2020, último dia de 2020. Desde já, desejando aí Feliz Ano Novo a todos, todos os inscritos, todo mundo que participa da Feira, frequentadores da Feira, enfim, todo mundo que colaborou com o nosso trabalho, etc, etc, etc. Se cuida para que 2021 dê tudo certo com nós. Então vamos fazer nossa parte, né pessoal? Para começar pessoal, vamos mandar um abraço para Paulo Brito, que colabora com o nosso trabalho. É isso aí pessoal, nós temos um custo pessoal, nós viajamos muito, gastamos com gasolina, com comida, enfim. Com deslocamento, temos um custo. Esse vídeo para produzir tem um custo pessoal, tem um custo, nada vem de graça pessoal. Aí precisamos de pessoas como Paulo Brito, que colabora financeiramente com o nosso trabalho, entendeu? E Paulo Brito já está com nós aqui desde o começo, aí Paulo Brito aí na foto, desde o começo que ele está aqui com nós. Já fui na chácara dele visitar ele, enfim. Ele vende muda do BRS Capiaçu, vende muda pelos correios. E agora ele está todas as quarta-feiras lá na Feira do Gado de Campina Grande. Este é o Paulo Brito aqui, este é o Paulo Brito. Não confunda não. Este é o Paulo Brito, beleza? Paulo Brito do canal Nossas Coisas. Sempre esteve com nós aqui colaborando. Então, se você viu este vídeo e vai comprar muda do Capim BRR Capiaçu, você tem que comprar Paulo Brito, porque uma coisa leva a outra. Eu ajudo você. Enfim, Paulo Brito está aqui com nós, nos ajudando e fazemos um ciclo de ajuda, beleza? Então, corre lá e procura Paulo Brito na Feira do Gado. Não é isso aí? Vamos para o vídeo para ver como ficou? Beleza? Novo, vamos embora. É isso aí, pessoal. Continuando aqui na Feira do Gado de Campina Grande. Você que não é da Feira do Gado aqui de Campina Grande, você acha que é uma feirazinha qualquer. Mas, na verdade, aqui você encontra de tudo, rapaz. Desde o Capim Açudo do Paulo, né, Paulo? Exato. Desde o Capim Açudo do Paulo, até itens para o homem do campo. E, logicamente, você vai encontrar coisas feitas no campo. Por exemplo, queijo de cabra. O meu amigo... Meu amigo Fabio Lima. Meu amigo... Fabio Lima. De que cidade, Fabio Lima? São Domingo do Cariri. Aí você trabalha com esses produtos artesanais? Como que é? Apresenta para nós aí. Fala um pouco aí para nós. Eu trabalho com esse produto há seis anos, artesanal, toda artesanal. Faço sete sabores de queijo. Sim. Sete sabores de queijo, faço doce e a manteiga também, faço. Tudo do leite de cabra. Tudo do leite de cabra. É. Atesanalmente, né? Atesanal. Enfim. Aí você como que faz? Você vende pelas redes sociais? Como que é? Vendo. Sempre vendo pelas redes sociais. Pessoalmente também. Faço entrega com a China Grande. Aí um produto desse custa quanto? No mercado por aí está de 25 a 30. Hoje eu estou vendendo a 15 reais. A 15 reais, queijinho de cabra, artesanal e tal. Artesanal. E você tem um contato? Como é que faz a pessoa para... Tenho meu contacinho. Tenho um... O VAP, né? É oitenta e três nove oito oito cinco quatro dez cinquenta e um. Falar com... Falar com Fábio Lima. Fábio Lima. De que cidade, Fábio? São Domingo do Cariri. São Domingo do Cariri. É isso aí, Fábio. Tenho também o Instagram, né? Sim. É Gafrio Lack Lima. É o endereço do Instagram, pessoal? Isso, isso. É isso aí, pessoal. Então você se interessou pelos produtos aí, ó? É só entrar em contato, beleza? Faço sete sabores de queijo. São sete sabores diferentes, não é isso? É. Sete sabores diferentes. Pronto, obrigado aí. Tchau, pessoal. Quero mandar um abração aí para o meu irmão que está lá no Rio de Janeiro nos assistindo. E meu cunhado, Joel, do Rio de Janeiro nos assistindo lá. Valeu. Abraça aí para todo mundo do Rio aí. Valeu. E aí, pessoal, eu comprei aqui, ó, para experimentar o de calabresa e o tradicional. Ele abriu aqui, comi um talinho, bom todo, viu? Bom. Então quer dizer que você vai estar aqui todas as quarta-feira? Como que é? Todas as quarta-feira eu quero trabalhar para estar aqui na feira para vender um produto de qualidade a vocês. Todas as quarta-feira você vai estar aqui na feira do Campina Grande? Sim, senhor. É isso aí. É, gelando. Pessoal, agora estou aqui no curral aqui de... De Sibê. Sibê? É. Rapaz, tudo... Agora para descer aqui, olha que vaca famosa aqui, ó. Ele está só botando quatro mil nela aqui, ó. Quatro mil. Girolando aqui, ó. Falei de ela. Vixar boa, hein? Olha aí. Ih, gorda, vice famosa. Dá quantos litros uma vaca dessa? Dez litros, dez litros. Dez litros, pessoal. Ela é nova? Quantos cria tem? Três cria, três. Tem três cria aqui, está vendo? Dez litros de leite aqui, ó. Boa. Agora é a mança perdida, ela é meio espantadinha. Aí tem essa daqui, não é tua, não? Não, essa aí não é minha, não. Essa holandesazinha aqui, não é dele, não, ó. Está vendo? Aí o... Vamos lá. Essas duas aí são tuas, né? São tuas. Não, não está para cá. Não está para cá. Isso aqui é para abate? É. Está vendendo a quanto essa daqui? Três e quinhentos. Três e quinhentos, pessoal. Aí, ó. E essa outra? E esse boi? E esse boi aqui? Esse boi aqui eu dou ele por três e quatrocentos. Três e quatrocentos? É. Pronto. É o menino de... De gado brabo. De gado brabo. Valeu. Olha aí, pessoal. Um monte de bezerro. Quatro bezerrosinho aqui, ó. Vamos lá. Para vender a quanto aí? Um mil e quinhentos. Um pelo outro. Um mil e quinhentos. Baratinho aqui. Está fraco, né? Um mil e quinhentos aqui, ó. Está vendo? Pois está bom. Tchau. Esses três bezerros. O negócio aqui do boi está meio pegado aqui. Mil e quinhentos, pessoal. Um pelo outro aqui. Olha o menino lá. Valeu. Valeu. Aí, pessoal. Agora estamos aqui no ponto da feira aqui, ó. A menina está com essa novelha aqui, ó. Taca bonitona aqui, ó. Ele falou que é a primeira cria. Essa cria aqui é a dela? É a filha dela. A filha dela aqui, ó. Está com seis meses. Seis meses. E é gorda feita uma... Gorda mesmo, hein, pessoal? É, mas está com dois meses a mocha. Está com dois meses... Ah, está a mojada aqui, ó. Está vendo? Está vendo aí, pessoal? Está pendendo com uma tunela? Oito. Oito mil. É uma vaca de quantos litros? Dez litros aí, pessoal. Novinha. Primeira cria. Aí ela já vai com a bezerra, logicamente, né? Ela e a bezerra, pessoal. Oito mil aqui, ó. A bezerra dela aqui, ó. Está vendo? Não dá para filmar ali atrás, pessoal? Tem muito bicho aqui no meio, ó. Não dá para filmar, mas ela é bonita. Oito mil ele está pedindo aqui, ó. Vaca bonita. Vaca bonita mesmo. E ele está por aí, ó. Mandando um abraço para a galera aí, não é isso? É. Um abraço para todo mundo aí, ó. E essa outra... Lavradazinha aqui, pintada? Essa é... Está pedindo três trêsenta. Três trezentas. Três trezentas está pedindo nessa aqui, ó. Vai. 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 E aí? E aí? Bom. Olha o bicho bonito. A pelagem bonita, hein? É. Esse é um girolando, é? É, não. Que bicho é esse? Miscisco holandês. Ah, Miscisco holandês, olha. Bonito? É. E aí, cabrinho? E aí, tá bom? Bom. É para vender para o quanto bicho desse? Rapaz, eu quero quatro e oitocentos. Quatro e oitocentos. Está aí vendo o bicho bonito? Ele é show, hein, pessoal? Deixa eu pegar de lá para cá para tu ver. Ele é meio nervoso, hein? É meio nervoso aí, ó. Valeu, obrigado. Tudo bem, galera? Filma aí, galera. Vou mandar para comprar isso aí. Pronto, aí. Manda aí. E aí, Marcelo? Olha aí, ó. Foi bom para reprodutor, ó. Marcelo ganha sete e nem. Olha aí, ó. Está vendo aí, ó? Vê aí a qualidade, Marcelo. Vai vendo? É bom para reprodutor. É leiteiro, né? Esse é leiteiro, hein, pessoal? Bom, hein? Mas é, Marcelo. Vamos ver aí a parada. Isso é bom, viu? É isso aí, Marcelo. É, Marcelo. Um abraço aí. Valeu. Marcelo. Da grande ressentir, né? Da grande ressentir, né? É. Valeu. Valeu. Obrigado, valeu. É isso aí, pessoal. O movimento aí, ó. Da feira. Feirinha meia fria. Última feira do ano. E a galera está aí. Como é que dão, galera? Primeira. Beleza, né? Manda um abraço aí para quem? O povo de solidade que está escutando nós aqui. Eu aqui, vando, Henrique. O povo de solidade. A turma de solidade. Abraço. Abraço, pessoal. Valeu. Valeu, mano. Valeu. Hoje tem garrote desse tamanho aqui, rapaz. Tem um monte. Tem mais de cem desse tamanho. Muito garrote, pessoal. Desse tamanho aqui, ó. Garrote em torno de quanto? Esses cento e trinta? Quarenta? É, né? Quilo? Não, quilo? Quilo que ele dá, eu peço uns cento e sete quilos. Esse daqui, né? Esse daqui pesa menos ou mais? É um bezerro, né? Tá. Olha a carinha dele de criança aí, né? É a cara de criança, né? A cara de adolescente, né? A cara de inocente. Aí tu tá pedindo quanto com os dois? Esse daqui. Dois e oitocentos. Dois e oitocentos, esse. E esse menorzinho? Dois e cem. Lins de Maria, ó, velho. Dois e cem. O telefone não trabalha. Só na feira. Só na feira. Só na feira. Beleza. É o... Edinho. Edinho. De que cidade, Edinho? Aroeira. Abraço pra todo mundo de Aroeira. Edinho tá por aí, ó. Edinho tá por aí, ó. Olha o Edinho. Aí, pessoal. Deixa a rotela aí, ó. E Edinho. É isso aí, pessoal. Aqui, ó. Continuando aqui, ó. A gente tá com essa novilha. Essa daqui é uma novilhazinha. E esse outro pintado é um garrote. Um garrote mexido de holandês aqui. O garrote é pra vender por quanto? A pareia é cinco mil. Cinco mil, pessoal. A pareia aqui, ó. A garrota é três. E a garrota é dois, pessoal. Tá vendo? E eles tão meio a risco aqui. Não dá pra se aproximar, não. É, Mancinho? Vamos lá. Aí. Aí. Tá vendo? Garrotinho aí. Tudo bem? Como é que tá? E a tua vaca? Tá pedindo quanto dela? Dois e novecentos. Dois e novecentos. A bicha tem as pontas finas, não dá pra encoachar, não, hein? Aí. Dois e novecentos, menino, aqui, ó. Valeu! Tem um búfalo ali. Pessoal, agora a gente tá aqui com o Hernande, rapaz. O Hernande falou que trouxe essa vaca aqui, ó. Pra não perder o costume. Como negociar com gado, ó. Essa vaca aqui, ó. Tá vendo? Olha os peitos dessa vaca. Vinte e dois, ele falou, ó. Vinte e dois litros. Em torno de vinte e dois litros. Nas duas tiradas. Nas duas tiradas. É uma vaquinha pra vender por quantas, Hernande? Saca é sete e quinhentos. Sete e quinhentos. Ela tem quantas criadas? Uma média de umas três, né? É uma vaca de três criadas, por aí. Sete e quinhentos aí. Hernande tá por ali. Pessoal, tô aqui nesse curral aqui, ó. O menino tá pedindo aqui dois e seiscentos aqui nessa cidade de Rádio aqui, ó. Dois e seiscentos. Tá vendo aqui, ó? Só Nelor Bonito aqui, ó. Tá vendo? Dois e seiscentos aqui, ó. Acho que são todas fêmeas. São todas fêmeas? Todas bezerras? Todas fêmeas. Todas fêmeas aqui, pessoal. Tem quantos animais aí? Tem um monte de animal ali. Vamos ver aqui, ó. Tem cinquenta animal? São cinquenta aqui, ele falou. Cinquenta animais aqui, ó. Tá vendo? É, rapaz. E aí? Alivedos. Alivedos aí, ó. Alivedos aí. A turma aí, ó. Dois e seiscentos, pessoal. Cinquenta animais aí, ó. Todas fêmeas. De vez em quando eu assisto os teus vídeos lá no YouTube, pô. Tá vendendo ele? Vendo, vendendo. Vendo, mas vendo também. Tá pedindo quanto nele? Dois e trezentos. Esse na corda, pessoal, aqui, ó. Bicho, é. Dois e trezentos aqui, tá vendo? O garrotinho aí, bom. O garrotinho tá amassado, né? Esse garrotinho? É. Pra amassar, pra botar pra roca e jada também é bom. É bom? Pra botar na pista, pra correr? Isso, pra correr. Tá vendo? Pra botar pro coxo também, quem quiser engordar também, dá. Isso, isso aí, meu amigo. Fala aí, vamos sair fora. Dois e trezentos, a gente vende ele. Dois e trezentos. E o bicho é brabo. Vamos embora. Valô, pessoal. Valeu. Né, Lourão aí, pessoal? Aqui na feira aqui, ó. Bonito aqui, boião bonito aqui, ó. Vamos ver quanto que o bicho tá pedindo aqui, ó. Beleza, meu amigo? Tá pedindo quanto nele, meu amigo? Seis mil. Seis mil aqui, ó. Tá vendo? É mansinho só de corda. Põe pro trabalho também. Trabalho também aí, ó. Tá vendo? Seis mil. Seis mil aqui, ó. É manso perdido, ó. Seis mil o bicho aqui, ó. Tá mansinho aqui. Isso aí. Vamos nessa aí. Aí, pessoal. Teve alguns inscritos que pediram, né? Pediram o bezerrozinho pra recriar aqui, ó. Pra criar, né? Aqui tem alguns aqui, ó. O menino não tá por aqui, mas o outro menino falou que... Ele tá vendendo a 850. Tem esses aqui, ó. Tem esses também, ó. Tem esses dois aqui, ó. Tem esses dois aqui, ó. E esses daqui, ó. E aí, ó. Ah, oi, tetsinho dele pra pedir aqui, ó. Tchau, tchau. E aí, ó. 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 Legenda Adriana Zanotto